Irânia São Francisco, não, não, perdão, Amazonas, nosso grande rio, Amazonas, peranha, é um peixe voraz, de São Francisco, não, perdão, Rio São Francisco, não, não, perdão, Amazonas, nosso grande rio, Amazonas, que é o que carregue, quem disser que não é, peranha, é o nome de um peixe, juro que é, eu não tocaria um violão, nem faria uma canção, para um peixe qualquer, peranha, é um peixe voraz, de São Francisco, não, perdão, Rio São Francisco, não, não, perdão, Amazonas, nosso grande rio, Amazonas, peranha, é o que carregue, é que quem disser que não é, peranha, é o nome de um peixe, juro que é, eu não tocaria um violão, nem faria uma canção, para um peixe qualquer, peranha, é um peixe voraz, que são francês, não, perdão, Rio São Francisco, não, não, perdão, Amazonas, nosso grande rio, Amazonas, Vireia Amatranha 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 Amat Um abraço para todos os participantes desse mês. Eu quero que todos estejam felizes. Feliz dia que estão com vocês. E para todos os participantes. Crianças, adultas, adolescentes. Todos que estão lá. Um grande abraço. Para todos os participantes. Todos estarem felizes. E feliz mês que concorre para todos. Um abraço. Um beijo. Um beijo de cantores para todos. E todos que estão com vocês também. Tchau.